E aí pessoal, beleza? Aqui é o André Zane, de Manaus, Amazonas. E aqui eu venho mostrar pra vocês a skin da edição limitada, né, do modelo do PS4, do Deus da Guerra. Deixa eu abaixar aqui, pra não fazer sombra. Aqui é o controle, as skins do controle. Ficou bem bonito mesmo. Essa parte da frente, eu vou mostrar a parte de trás aqui pra vocês. Aqui também, que é bem bonita mesmo. Eu particularmente gosto um pouco dessa parte de trás aqui do que da parte da frente, mas as duas frente e costas também são bem bonitas. E tá aí, eu recomendo muito, comprei na Pop Arts, Pop Arts Skin. Fala com eles então que é sucesso. Valeu, falou. E aí